. Olha Daniel, o boi está por aqui, Daniel. . Está a fogo o bichinho. . 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 fuga, não está morrendo fome não, está passando bem, está faltando calupiar ele e mexer, mas daqui para lá vai dar tempo para dar um mexido nele afonta os cavalos bota os cajus, bota os cajus bota os cajus, bota os cajus já no nível Dudu, Dudu, nós somos amigos agora, você vai com alguma coisa que presta Dudu, você vai trazer cavalo para esse bujé aí, Dudu, fácil mesmo, tem que furar cavalo tem que furar cavalo para o bujé estamos juntos e misturados Dudu e o bujé está aqui só a fuga